Essa onda que quer me afogar Preciso em celular Essa onda que quer me afogar Foi um beijo que a morena me deu Foi um beijo que a morena me deu Naquele beijo que aconteceu Foi um abraço que a morena me deu Foi um abraço que a morena me deu Naquele beijo que aconteceu Menina bacana, me enrola na cama, me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana, me enrola na cama, me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Quem sabe quando eu quero ouvir vocês Fiquei louco Nem me namora, meu? Tô perdido de amor Nem me namora o céu Eu fui embora meu amor Eu fui embora meu amor Eu vou nas asas de um caçalinho Eu vou nos beijos de um beijacô Eu vou nas asas de um caçalinho Eu vou nos beijos de um beijacô O titio tá com meu coração É racial O titio tá com meu coração Renascerá De uma valiosa mente Um dia Eu sou o meu povo lutador Quero me agradecer Sentir o teu amor Eu quero te namorar 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 Me abenço E não abenço Vem me regar Eu sou uma flor imponida Que precisa ter os seus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Valeu, minha galerinha! Vitão Ramalho Souza Contrabaixo, linha de pau